A CIDADE NO BRASIL Com o olhar estranho Com portas abertas Eu criei Sem ter como pisar no chão Sem ter como viver Mesmo sem sentir Mas me diga eu Acredito em mim Que a sorte vai estar Do meu lado de novo Mas se um dia eu te encontrar Eu vou te dizer O quanto eu morri de saudade Vou te abraçar e dizer O quanto esperei O quanto eu morri de saudade 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 É o quanto eu morri de saudade É o quanto eu morri de saudade É o quanto eu morri de saudade O quanto eu morri de saudade Mas eu estou aqui Só estou O quanto eu morri de saudade A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh